Então vamos abrir o forno pela primeira vez, aqui está a carga esperando para ser trazido o forno em cima e aqui nós vamos abrir a porta do forno para fazer o translado dele para cima da carga nova que vai ser queimada Então, tijolo queimado, sendo aberta a porta Mãe, liga Ela vai vir para cima dessa carga aqui Olha Olha Mita Experimente Olhei, olhei Está tudo pronto Está pronto, está pronto Não tem nada Eu vou derrubar Não tem nada Não tem nada Não tem nada Aqui é o motor que toca Esse aqui do outro lado tem dois Que toca o forno em cima da carga Não tem nada Ó, eu te aviso Olha para mim Pode vir mais um pouco Então vai vir mais um pouco Muito obrigado Obrigada Eu vou derrubar